O espigão costeiro da Ponta da Areia foi o ponto de encontro de famílias inteiras para festejar os 404 anos de fundação de São Luís. Crianças, idosos e até animais de estimação foram conferir a programação que teve como atração principal o cantor e compositor Chico Novo. Não faltou animação na festa e principalmente o sentimento de gratidão para parabenizar a cidade que é, há mais de 20 anos, patrimônio da humanidade. Além de ser patrimônio cultural da humanidade, tem toda uma história de resistência para todos nós que moramos aqui, tanto eu que sou de São José de Ribamar como para os próprios daqui dos Ludovicenses de São Luís. Então é uma cidade que inspira o reggae, inspira o amor, o tambor de crioula, todas essas manifestações, o Bumba Meu Boi, e faz com que o turista se encante como na noite de hoje que a gente pode ver que está toda família, namorados, amigos, todos reunidos curtindo essa ótima música. A programação festiva foi realizada em vários pontos da capital, mas foi aqui no espigão da Ponta da Areia que visitantes e ludovicenses mostraram todo o carinho que tem pela Ilha do Amor. Para o funcionário público Valdemar Souza, que saiu da cidade de Turiaçu e se estabeleceu na capital há 40 anos, São Luís tem um significado especial. Foi onde ele conseguiu realizar os seus sonhos. A capital de São Luís, para mim, abaixo de Deus é tudo, né? Onde eu vivo, com minha família, meus filhos, minha mulher, meus amigos principalmente também, e para mim é tudo, eu amo São Luís, minha vida. E a festa também foi para matar a saudade da cidade. Há 15 anos morando em Brasília e agora de férias, Lúcia Raposo aproveitou para acompanhar a programação da festa. Fiquei muito impressionada com a cidade, com os benefícios que estão sendo feitos e fico muito alegre de voltar aqui e encontrar toda essa beleza e poder participar dessa festa. Se um dia for embora, está bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão.